Aleluia! Ascoltem seu rosto Causando o sofrimento Purifica só os judeus E não se esquece Com providez até o fim Hoje caixa pra ajudar E deixa vir de maneira Que eu me volta de água A vitória deságua Hoje vamos ser um lar Aleluia! Para Deus é sorpreso impossível Multidões não ficam despegíveis Isso não é coisa pra nenhum local É também quando o sobrenatural Os doentes na batalha é só pra ganhar Se eu tenho um pouco de medo E se derrubar não me dói Quando os dias vai ser nem morrer Eu já disse que isso é Pois falta Deus Aleluia! 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 Música Olha Deus resolvendo o impossível Muitos dois estão lidando, isso é incrível E isso não é coisa pra nenhum outro lado É só Deus que faz o sobrenatural E o mundo que faz o sobrenatural Ele não tem um pouco bem e se levantar Não importa quantos dias vai ser de correr Eu já sou eu, eu já sou eu Se eu for pra eu Para euar o humor Já carulho e para fora Bate meu, enxergue agora Escute que o batida aí Ele melhorou o seu confio E você se abriu a vestidão em mim Toma a sua cama agora e se levante E para quem está entrando O Senhor já está curando O Senhor já está curando Ele está purificando Deus está fazendo o impossível Toma a sua cama agora e se levante O Senhor já está curando Ele está purificando Deus está fazendo o impossível Toma a sua cama agora e se levante Eu sei que Deus Mil cermões a pra Deus Mil cermões a pra Deus Amém? Amém? Amém